Quando olhei a terra dentro, na fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perdi plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Até mesmo a asa branca bateu as asas no sertão Então se eu disse adeus sozinha, guarda contigo o meu coração Então se eu disse adeus sozinha, guarda contigo o meu coração Quando o verde nos seus olhos se espalha na plantação Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração A tristeza no meu olhar É uma dor que nunca passa Tô com vontade de chorar A tristeza no meu olhar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Tô ficando meio louco Oh meu Deus, mas que sufoco Oh meu Deus, mas que sufoco Não consigo controlar Você quer fugir de mim Dessa dor do abandono Tá difícil de esquecer Eu já tatuei Eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer do meu passado Como é que eu vou saber Todo o nome do seu lado Todo o nome do seu lado Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai me delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo Que não é tal que ouvido Vou amanhã nesse jogo Comando feito louco Quero ser um amor bandido Minha alma viajante Coração independente Com você corre perigo Tô afim do seu segredo Tirar o seu sucesso Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Cirei os seus pés Nas asas do sonho Como ao teu coração Me dá senti Me dá senti Se entrega pra mim Cavalgue meu corpo Minha eterna paixão Você entrega pra mim Você entrega pra mim O que eu faço Que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você Pra você não existe Só eu de um homem Pra mim não existe Só você Se tudo que eu faço Você achar O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu E provoca minha Você cita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de um homem Pra mim não existe Só você A viver O que é a realidade Eu queira A viver A viver A viver